Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o quadro Botando em Dia aqui do Ministério dos Quadrinhos. Que quadro é esse, né? Bom, eu tenho minha pilha de leituras futuras, leituras acumuladas. E tem quadrinhos mais antigos, quadrinhos mais recentes, inclusive há várias séries em andamento que eu tô com as revistas acumuladas aqui, várias desse Renascimento, por exemplo. Bom, há várias, né? Então, eu ataco essa pilha a partir de várias frentes. E uma delas é ir nessas edições, nessas séries que estão em andamento, e tentar colocá-las em dia, me aproximar o máximo possível da edição mais atual. Já fiz isso com Aranha do Spencer, já fiz isso com Superman do Band, já fiz isso com A Liga do Snyder. Acontece que o seguinte, né? Eu boto em dia, mas as revistas continuam saindo e continuam acumulando. Então, vários desses títulos que eu botei em dia, eu tenho que colocar em dia novamente. Então, A Liga do Snyder, por exemplo, já ganhou um segundo vídeo de Botando em Dia. E nesse aqui é o segundo vídeo de Botando em Dia do Aranha, do Nick Spencer. Então, eu li sete revistas dessa fase do Aranha. Então, aquelas aqui, né? Vou mostrar pra vocês os números. São sete? É isso mesmo. São sete meses de revistas do Aranha. Os números, doze. Vou tentar mostrar as capas direitinho pra vocês. Treze. Deixa eu tirar aqui a mão, né? Quatorze. Dezesseis. Opa! Quinze. Dezesseis. Dezessete. E dezoito. Ufa! Cheguei ao mais recente. E o seguinte, né? Como eu disse aqui algumas vezes, eu não tava curtindo tanto essa fase do Nick Spencer, né? Primeiro número, até curti bastante. Depois a coisa, pro meu gosto, caiu muito, né? E com o arco caçado que envolveu o Craven, né? Eu acho que a coisa deu uma melhorada. Assim, eu passei a gostar mais. E o papo de hoje é realmente sobre as edições. Exatamente sobre as edições que são imediatamente posteriores a esse arco caçado, né? Vou mostrando um pouco os desenhos enquanto eu falo. E aqui, né? Nessas edições ficou bem claro o que o Nick Spencer busca fazer. A sua fase, ela tem uma linha condutora que não é, assim, exatamente original, mas é funcional. Que há um vilão desconhecido, um vilão que age nas sombras. O nome dele é Condenado, né? E esse vilão, assim, ele é poderoso o suficiente pra deixar o rei do crime de joelhos, né? Quem é ele? Por que ele faz o que faz? Qual é a motivação dele? Qual é o seu plano? Qual é a raiz de todo o seu ódio pelo Peter Parker? Ele conhece a identidade secreta do personagem, né? Bom, ao que tudo indica, é um personagem já conhecido, né? Pela maneira que o Spencer tá trabalhando, né? A personagem tem relação com vários vilões do Homem-Aranha, né? Com o Rei do Crime, com o Mistério, com o Norman Osborn. Inclusive, assim, outra coisa que é perceptível na trama é que o Spencer tem o desejo, e ele tem feito isso, né? De usar bastante a galeria de vilões clássicos do Homem-Aranha, né? Como eu disse, né? Essa estratégia dele, desse vilão agindo nas sombras, não é original, mas funciona bem e gera curiosidade. Eu mesmo tô bem curioso, né? Tudo, é claro, vai depender da... como será a solução do mistério, como é que ele vai desenvolver, como é que ele vai encaminhar a coisa, né? Mas, assim, em princípio, gera... instiga, gera curiosidade. Deixa eu mostrar desenhos de outra edição, né? Outra coisa bacana do Nick Spencer é o uso dos quadrojuvantes. O Homem-Aranha, sendo que os quadrojuvantes, ele perde muito, né? Muito. Se a gente for pensar, as melhores fases do Aranha são fases onde os quadrojuvantes são bem utilizados, né? Bom, além disso, desse uso dos quadrojuvantes, o Nick Spencer tem boas ideias. A ideia do sindicato das vilãs, por exemplo, que se sentem mal com os supervilões, não dando os espaços que elas merecem. É uma ideia boa, né? Ele também sabe usar bem, assim, elementos da cronologia, como a carreira de atriz da Mary Jane. Enfim, né? Há muitos atributos legais na fase. Mas há coisas que eu, particularmente, não gosto tanto. Como uma espécie de caráter meio caricato, assim, dos personagens, né? Os personagens, eles soam rasos, assim. Mesmo quando eles viam situações legais e dramáticas, assim. Há várias situações que ficam bobas. Por exemplo, a polícia querendo prender o bumerangue. Deixa eu pegar. Acho que, inclusive, é essa cena aqui. Por coincidência, a polícia querendo prender o bumerangue. E porque ele está junto com o Peter, a polícia recua de maneira imediata, assim, o negócio. A polícia pega e vai embora. Baixa as armas agora e vai embora, né? Bom, o leitor sabe que isso é porque o Peter Parker está intocável. O rei do crime, que é o prefeito de Nova York, por influência desse condenado, deixou o Peter Parker intocável, né? Só que isso aqui soa bobo na hora. Por que o Peter não investiga isso? Soa muito estranho, né? Então, assim, é uma coisa que não fica legal. Outra coisa, bom, a situação dessa aqui. O rei do crime tendo todo o aparato político de Nova York, faz um negócio desse pra pegar o bumerangue, né? Bumerangue é um vilão que está morando junto com o Peter, né? Cara, assim, de novo, soa bobo, né? Outra situação, né? Às vezes o bumerangue está usando uniforme em situações que não cabem, né? A gente pergunta, por que ele está de uniforme nessa situação, né? Bom, enfim, né? São coisas que têm certo ar de era de prata. Eu já elogiei várias histórias que têm esse ar de era de prata. Mas aqui, ao meu ver, não ficaram tão legais. Uma coisa que, para ser justo, dá para perceber é que isso tudo é proposital. Esse tom é o tom que o Nick Spencer quer criar para a série. O Nick Spencer sabe escrever em outros tons. É só ler a fase dele no Capitão América que a gente percebe isso, né? Só que aqui ele faz uma escolha, uma leitura das histórias do Aranha. Ele quer criar esse clima. E é um clima que não me agrada, né? Soa raso e meio bobo, com certa frequência. Mas há momentos bem bons. Aqui, eu acabo tendo um pouco aquele efeito saco de pipoca. Deixa eu explicar o que é isso. Não sei se em todo o Brasil é assim, né? Mas aqui na minha cidade, no estado do Rio de Janeiro, vende aquelas pipocas doces de supermercado, né? Em sacos vermelhos. Aquela pipoca é o seguinte. Você come uma, não tem muito gosto. Você come outra, não tem muito gosto. Você come a terceira, ela é muito doce. Cheia de açúcar, assim. E aí aquela pipoca é uma delícia, né? E aí você continua comendo aquela pipoca e esperando outra que é deliciosa, né? Essas deliciosas estão junto com várias sem gosto, né? O que eu sinto com o Nick Spencer é mais ou menos isso. Eu não gosto de várias coisas e de repente eu pego um ponto. Cara, que maneiro, né? É um pouco esse efeito saco de pipoca, né? Bom, os números 15 e 16, esses dois números aqui, eles trazem um tie-in com a saga carnificina absoluta. E eu tenho que dizer que o Nick Spencer soube trabalhar bem essa coisa da carnificina absoluta, da saga carnificina absoluta. Porque mesmo quem não acompanhou a saga entende bem o tie-in do Nick Spencer e ele se insere na trama mais ampla que está sendo contada. Isso é uma coisa legal, né? Pelo menos eu achei. Há várias edições aqui que são edições especiais. Há várias edições que são edições especiais. Por exemplo, tem essa daqui que é uma Homem-Aranha simbionte que é escrita pelo Peter Davis. Números 12 e 13 tem algumas histórias também escritas por outros autores. Uma pelo Gary Conway, por exemplo, que eu achei bem legal. Tem uma pelo Tom De Falco. Há uma história, inclusive, que é escrita por um robô. Que é escrita por uma inteligência artificial. E que, inclusive, a gente vê os limites que a tecnologia da inteligência artificial ainda tem para contar histórias. Essa daqui, a história que é escrita por inteligência artificial. Essa aqui. Eles botaram lá as histórias do Homem-Aranha e a inteligência artificial fez o roteiro para essa trama aqui. Bom, enfim, há várias coisas. Há várias coisas na revista. O foco é a fase do Spencer, mas às vezes ela é completada por algumas edições especiais do Homem-Aranha. Mas vamos lá. Eu li os números 17 e 18. Os números 17 e 18, eles trazem um arco em andamento que envolve o ano de 2099. Eu não vou comentar esse arco ainda. Vou mostrar um pouco os desenhos, porque eu li agora. Mas ele ainda não acabou. Mas eu vou dizer uma coisa. É o momento do Spencer que eu mais gostei até agora. Esse arco aqui, eu não estou tendo o que reclamar. Ele não reinventa a roda, mas ele é bem legal. Envolve um assassinato do Doutor Destino, uma tentativa de assassinato. Impactos disso no futuro. Estou gostando bastante. Mas esse aqui, eu acho que é melhor eu esperar terminar para comentar. Enfim, a fase eu não estou gostando tanto, mas esse arco aqui me empolgou. Estou gostando mais dele do que inclusive do arco caçado. O arco caçado. Essa aqui é a pipoca doce. É a pipoca doce. Enfim, está aí o meu olhar. Como eu já disse algumas vezes, eu sei que eu sou exceção. Boa parte da galera está gostando muito desse Homem-Aranha do Link Spencer. Eu sei que eu sou exceção mesmo. Inclusive, sempre que eu lanço um vídeo falando um pouco o meu olhar, a galera. Não, está muito legal. Beleza, a gente não está aqui para ser fiscal do gosto de ninguém. Mas para dividir impressões, para dividir olhares. E para explicar, para fazer a resenha. Explicar o que eu julgo que não é tão legal. Ou o que eu julgo que é legal. Enfim, está aí. Se você gostou do vídeo, dá teu joinha. Se você não é inscrito no canal, chegou por agora, chegou através desse vídeo. Se inscreve, clica aí o sininho para receber as notificações. Compartilhe o vídeo, se você achou legal. É isso que faz o canal chegar a outras pessoas. Bom, o link da Amazon, não posso esquecer, está na descrição desse vídeo. De todos os outros, caso você vá fazer uma compra nessa loja. Se você entrar por esse link, isso ajuda demais o canal. Eu acredito por isso cada vez mais. Espero eu melhores vídeos para vocês. Mas é isso, minha gente. Vou parando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.